Vamos recordar o rei do disco Imortal, inesquecível Teixeirinha Fui numa valsa das flores Como uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Reconversei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E como coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não lhe dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Para consolar minha dor Vindo a valsa das flores Solto-me a aliança Com carinhosa, com carinhosa Com carinhosa me olhou O Brasil dança-me a aliança Aqui em São Paulo Aqui em Santiago Aqui em Santiago não é diferente Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Eu nunca fui esquecer Eu nunca fui esquecido São lindas noites pra mim Os dias maiores Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toco a valsa das flores São tantos amores Alegre a aliança Uma moça Me entrega uma flor Eu lembro aquele amor E não sei mais dançar Eu quero comprar Teus olhos Mais um sucesso do Valdir Faça aí Eu quero comprar Teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando nos olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo coração Para não sentir amor Te amar a vida inteira Retornei um sonhador Os meus olhos serão só teus E os teus olhos serão só teus Os teus olhos serão só teus Os meus olhos serão só teus Se as vezes me esqueço em função da linda De dizer que a vida De dizer que a vida pra mim é você Que a banca comigo me faz um afago Me alcança um amargo Que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso eu fui rude contigo Perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer bem Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Na minha existência És a felicidade Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Eita coisa linda demais Mas Ela sim Vem ao meu chão É Nem o tempo cicatriza Sucesso do Chico Amado Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano Olha como o tempo voa Mas mesmo assim Tá abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Coração achucado Coração achucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano Já faz um ano Olha como o tempo voa Mas mesmo assim Ainda penso em você Eu sei que um amor Se cura com o outro Meu Deus do céu Isso é uma grande bobagem Uma mentira De amor Nunca se cura Nem o outro amor E nem o tempo cicatriza Coração achucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Coração achucado Tá sofrendo de amor Tô vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Ai, essa coisa linda demais Ai, essa coisa linda demais Ai, essa coisa linda demais E todo mundo dançando O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando num salão no miudinho E de repente se ouviu Chichado num ex-focas Não tá chichado num agarrado E o velho dizia assim Tu tá querendo Tá Tu tá gostando Tá Tu quer o velho, né? Tu tá doizinho, né? Vem pro velho Vem Tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem E não volta da bagunça da nada E todo mundo dançando molinho, molinho O véio pegou uma novinha num canto Saiu rasgando no salão, no miudinho E de repente se ouviu um cochichado Um agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Eu não vejo o sucesso nosso aí Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Não sei quem bate na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Eu cheguei e bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijo nela Eu dei um beijo nela Que beijo nela Que beijo nela É bom, é bom, é bom, é bom, é bom Abraçado com meu bem Vamos pro salão Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado E um amor em chamas Que me deixou extasiado Pra encontrar você morena Bonita flor do cerrado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado E um amor em chamas Que me deixou extasiado No meu peito tinha Um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita de Santiago Hoje eu liguei pra ela Ela não quis atender Ontem nós brigamos muito E eu peguei pesado Disse coisas que não queria dizer Eu estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Chega a me dar um arrepio Dá cala frio Dá medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar Obrigado, Santiago Um beijo no coração de cada um de vocês E que a gente possa se ver novamente Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Nosso amor eterno Como o sol e o mar Sol no amanhecer Eu e você Noite e luar Sol no amanhecer Eu e você Noite e luar Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão sutil Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Obrigado Esse som maravilhoso Dessa empresa Está sonorizando o evento Obrigado, pessoal que está trabalhando No show, na festa Que Deus abençoe todos vocês Obrigado, picolé! Voarem no céu Feito um beija-flor Escreverei no ar Pra existir amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Hoje cheguei novamente Com desejo ardente Saudade infinita Vim de tão longe pra ver Vim de tão longe pra ver Não posso esquecer Está mais bonita Mas ao me ver não ligou E até me falou E hoje não pode ser Com a esperança de um fã Eu volto amanhã Se você me atingiu Eu fiquei para segunda noite Não faz mal Resperar eu consigo Amanhã se puder Eu te peço Por favor, passe a noite comigo Por favor, passe a noite comigo Com os braços Mas eu insisto Mas eu insisto falando Estou precisando Dormir nos seus braços Se hoje está ocupada Não me resta nada A não ser de esperar A não ser de esperar Mas amanhã nessa hora Estarei ali fora Talvez posso entrar Eu fiquei para cedo da noite Não faz mal Esperar eu consigo Amanhã se puder Eu te peço Por favor, passe a noite comigo Eu já estive nos teus olhos Como alguém muito amado Por tuas mãos fui afagado Por tua boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos teus sonhos Já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro Fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade Sem você não tem sentido Já por teu amor eterno Ou então pra toda vida A pessoa mais querida A presença preferida Dentro do teu coração O meu mundo era nós dois Na tristeza, na tristeza e na alegria Na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia Teus defeitos eu não via E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Essa tá nas redes sociais É só procurar Chama-se camisola esquecida E a camisola esquecida E a camisola esquecida E a camisola esquecida